Estamos em São Gabriel, quem não me conhece, eu sou o Borim, se inscreva no meu canal no YouTube, Borim Produções, para ver a imagem do Rio Grande do Sul, Brasil e outros países. Nós estamos aqui em São Gabriel, terra dos marechais, terra dos mecanismos. Isso hoje é muito antigo, é um prédio bonito. Então estamos na terra dos marechais, terra dos marechais, aqui a prefeitura é linda, é o Palácio Plácio de Castro em São Gabriel, é muito lindo. Aqui nós encontramos lá o clube Caixeiral, o clube Caixeiral também é muito bonito, muita festa tinha aqui, das deputantes, muita alta sociedade passou na época aqui em São Gabriel. Esse é o prédio muito conhecido, olha aí, agora está pegando um pouco de sombra aqui, né? Mas vamos tentar encontrar o monumento que tem aqui. Olha que prédio lindo, espetáculo aqui. Olha lá, nós vamos aqui, o Caixeiral, o Caixeiral teve muitas festas. Aqui nós vamos encontrar o Francisco Emenergildo da Silva, homenagem ao povo gabrielense. Aqui na cidade tem muitos marechais, em 1954. Vamos lá, aqui o Caixeiral, muitas festas que teve aqui, aqui mais uma homenagem. Então, aqui na prefeitura, nós vamos chegar mais perto, para mostrar esse prédio, que é impressionante. Na época dos marechais aqui, muitos governantes, na época passou D. Pedro II, duas vezes passou pela cidade. Esse prédio aqui é muito bonito. Teve muita gente que veio de fora para trabalhar nessa estrutura desse prédio lindo, maravilhoso. Vamos chegar lá, aonde que está o monumento. Essa porta é uma das portas mais antigas na época. Aqui, José de Plácido de Castro, libertador do Acre, centenário do seu nascimento em homenagem à nação brasileira. É, em homenagem ao Plácido de Castro. E o prédio tem, já com esse nome, essa porta aqui, é uma das mais... Essa porta aqui, é uma porta muito antiga, trabalhada com uma... Olha que bonito! Ela é trabalhada total, linda o material dele. Então, esse prédio todo, olha para vocês que eu não adoro. Então, para que você tenha uma ideia, eu vou mostrar de novo a estrutura linda, que é cheio de homenagens. Mas essa porta aqui, olha, é tão importante, eu acho tão legal, porque aqui eu tenho Estados Unidos do Brasil. 15 de novembro de 1889. Vamos ver aqui o que que está nesse... Igualdade. Deixa eu ver. Aqui, 20 de setembro de 1835. Olha que coisa bonita. Liberdade, igualdade e humidade. Mas está escrito, câmera, bem, como é que está ali? Liberdade, igualdade e humidade. E humildade. Muito bem, é ótimo, legal. Olha que, que é bonito. A estrutura é muito linda. Aqui mais homenagens. Vamos sair lá fora para ver aqui o que é a estrutura desse prédio. E o que é interessante é o tamanho das colunas. As colunas parecem o estilo romano, romano, que na época, aquele cara, o Etos, fazia assim, ó, é grande, enorme a estrutura deste prédio. Olha que coisa mais linda isso aqui. Ô, câmera, bem, olha lá em cima. É muito lindo. Vamos, 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 eu vou vir mais para cá ainda, para fazer. Vamos tentar botar a máscara. Vamos ver. Aqui tem o colégio 15 de novembro, que é pegado aqui. Aqui no colégio 15 de novembro era uma grande usina, das primeiras usinas para fornecer luz para a cidade de São Gabriel na época. E esse prédio é muito lindo. Palácio, Palácio Plasticastro, em São Gabriel. Olha lá, olha a estrutura dele. Muito bonito. Parece um estilo romano, com as pilares, parece a Roma Antiga. Ele é um espetáculo esplêndido, esse Palácio Plasticastro, em São Gabriel. Ok. É o Borim de São Gabriel, nas maravilhas do Rio Grande do Sul.